o que é o dove bem vindos a mais uma toca do dove não se esqueçam aí se você curtir esse vídeo né arregaça o like arregaça o joinha é e né subscribe e o tapinha lá na sineta aquele tapa legal na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado no nosso canal do youtube bitconheiros é pessoal pois é hoje eu vou falar sobre um serviço aí da cripto de serviço bacaninha aí para quem usa o twitter quer ganhar um sato chinos aí né você tem que ter uma carteira leite para depois receber os satoshis né fica esperto não deixa aí no site deles mas você pode ganhar satoshis para fazer algumas tarefas aí no twitter vamos ver eu tenho aqui ó eu coloquei por quem paga mais né não quero fazer tarefas meu tempo é valioso afinal de contas vamos lá ganhar 5 mil satoshis assim como os satoshis são por volta de oito centavos de dólar hoje e né espero que mais no futuro vamos ver o senhor lá ele prate disse que se eu seguir ele ele vai me dar 5 mil satoshis é é brasileiro ó a não brasileiro jiu-jitsu beleza bitconheiro aí vamos lá vamos seguir esse cara por 5 mil satoshis meu chefe verifiquei ah tenho que verificar primeiro a conta e fudeu agora você vai não vai me dar porque eu já fiz a não esqueça de verificar sua conta hein ele fica o twitter que ele pega aí quando você verifica ele lê os tweets da sua timeline o que ele vê quem você segue ainda bem que eu fiz um follow lá se você né faz um follow pra ele não vê que você segue que depois ele não vai te dar o seu satoshis aí ok beleza só isso é isso vamos autorizar autorizamos e aí firmeza firmeza vou lá testes já né vamos voltar lá follow o bacaninha lá check e aí cinco mil opa completo cinco mil satoshis na mão olá belezura hein que mais temos aqui site de leps pra você ver novos leps novos aplicativos na lightnet legal vamos seguir porque não estamos seguindo aí 2.500 satoshis vamos lá obrigado opa 7.500 satoshis na mão e assim por diante vamos ver cripto bezel análise não sei o que vamos seguir o cripto toxonaut que que é isso aqui é isso aqui lightningmessage.info o pessoal está usando pra vamos seguir mil né e o satoshis está valendo fazer retweet da mensagem do sites for likes bacana lá olha olha o lolly trai lolly será que eu já fiz like dele será que eu já segui agora não vou não vamos ganhar olha eu não tinha seguido ainda ah garoto obrigado lolly satoshis aí para o papai ai lolly só dá só dá olha que beleza mais 500 satoshis aqui tá bom até aí vamos planar não ficar chato para vocês ficar seguindo aí só para você ver uma ideia pessoal pessoal aí ó denis não sei o que vamos seguir bacana tá no bitcoin a tempo depois você falar merda eu tiro você lá é virus em número ó tipo poder força nos números bitcoin não blockchain olha lá pode construir a visa em cima do bitcoin mas não pode construir o bitcoin em cima da visa uau powerful vamos lá vamos seguir aqui obrigado aí pelos seus quantos satoshis 500 satoshis muito bem beleza beleza temos aqui ó já dessa brincadeira 10 mil satoshis que é uma graninha aí quantos são uns 40 centavos de dólar porque para fazer uns likes aí para fazer o que vamos ver agora vamos fazer então como é que eu faço beleza achei legal bacana o pessoal fez aí para pedir follow como é que eu que eu que eu faço como é que eu que eu faço vamos lá curta meu post faça follow vamos fazer é siga um bitconeiro bitconeiro do bitconeiro do brasil bacana né vamos lá alguém do brasil aí ver se não é em português não quero que não quero gringo me seguindo quero ver que o pessoal do do twitter bitdov aí né não porque se isso aqui depois for problema eu não quero né que não seja problema para os bitconeiros colocar bitdov ó paga apenas para pessoas que seguirem novos seguidores será vou pagar para você também que já segue hein não só novos seguidores né se você já segue hehehehe hehehehe obrigado aí por seguir é para bots não quero bots olha lá ou seja contas com menos de um mês e menos de 10 seguidores não serão pagas ok quanto eu vou pagar por quantos satoshis 10 satoshis hehehehe ai 10 satoshis não 20 21 olha lá número o pessoal gosta 21 né bitcoin tal 21 satoshis quantos no total quanto eu quero 200 uns 2.000 satoshis 2.100 satoshis para dar né uns 100 né posso deletar como assim que que é isso aqui ok com o meu node eu posso cancelar isso aqui é sei lá não deixa aí deixa rolar deixa rolar até ou delete eu não quero colocar um node aí beleza deixa rolar tá de buenas é ok save vamos ver o que que rola aqui ah eles tem uma taxa aí ó 63 satoshis que é o que? 3% deve ser 3% né que é 21 vezes 3 aqui né deve ser 3% é copiei aqui o request vamos fazer o pagamento aí na Lighting né pagamento do invoice olá task não sei o set for likes 2.163 sim parabim para boom Lighting Network faça sua mágica será vamos lá eu não tenho um canal direto com esse negócio ele tá buscando uma rota Lighting Network é instantânea se você tem um canal direto ou se você está muito bem conectado meu node é não tá extremamente bem conectado aí mas tá bem deve dar deve entrar vai demorar só um pouco tá processando aí encontrando um caminho né nas diversas rotas possíveis para enviar 2.163 satoshis para os sets for likes esse site aí que você pode pagar para receber likes follows retweets etc olá concluído o fee de um satoshi 1.1 satoshi né tá em msets milis milis satoshis que é né é uma sub satoshi menos de um satoshi milis satoshis tá aí beleza tá lá tamo lá deixa eu ver a lista de de tarefas de tasks coloquei a bagaça deixa eu ver 21 cadê os 21 aqui é 1 10 tá por hora né então deve estar 20 21 sigam o bitconheiro do brasil bitdov vão lá se vocês quiserem ainda não fizeram follow no bitdov quer dizer recomendo você né passar aí pela lista fazer a limpa aí levar seus satoshinhos aí pô de grátis né por não fazer nada acho que até se você inclusive não gostar tal e depois faz os likes faz não sei o que olha lá free ross vamos colocar ross albridge aí né vamos apoiar a causa aí liberar ross cara não fez nada né só montou um site aí de livre mercado do e agora meu duas life sentences com mais 30 anos não é pelo amor de deus cara tem que soltar esse cara ridículo a sentença aí que foi dada para ele é é isso aí sets for likes site bacaninha aí vamos aproveita aí enquanto o twitter não né não sei como isso quanto isso tá dentro dos padrões aí do twitter apesar de que como é tudo bem aberto tal é você né tá dando um incentivo apenas para a pessoa fazer e é mínimo é micro né um micro pagamento no meu caso não é nenhum centavo ou seja não existe no mundo real esse dinheiro ou seja não não estou pagando nada estou dando um incentivo aí de 21 satoshis que não é ou seja não dá não existe nenhum equivalente né em moeda fiat para descrever isso enfim fica aí né filosoficamente né ou até legalmente se eu tô pagando realmente ou não né porque não dá para descrever isso em moeda fiat é isso aí pessoal aquele abraço sets for likes até tchau 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 tchau